Fala seus cueca vazia! Cês tão bom ou não? Léo Melo do Chinelo da Minhoca Hoje nós vamos falar sobre um monstro O Ranger Grip 58 Que é o Hunter Red Red Black, né? Cês vão ver por quê Olha a brutalidade Me acompanha aí Eu vou mostrar um pouquinho de cada ferramenta Mas esse cara, ele é um 130mm Voltado pra um mercado muito específico, tá? Pro EDC, pro porte diário Isso aqui fica desconfortável, na minha opinião, ok? Mas vai da necessidade de cada um A lâmina principal dele é Corta, assim, um absurdo É uma lâmina impecável Esse buraco aqui pro dedão Eu gosto um pouquinho mais daquele arredondado Eu não vou esconder, não Eu gostei mais do arredondado Não que esse aqui seja ruim, tá? Mas eu gostei mais do arredondado Para destravar a lâmina Você tem que apertar o símbolo da Torinox E ele vai mexer o liner lá dentro Então, cês podem ver mais ou menos aí Chegar bem perto pra cês poderem ver Então cê aperta aqui Quando cê aperta, cê libera o liner E a lâmina desce É legal Pra sacar com uma mão só É possível Mas o redondinho eu acho que favorece mais Isso é só questão de gosto, né? A próxima ferramenta Ela fica meio que escondidinha aqui E tem alguns detalhezinhos bobos Que só uma Torinox pra preocupar Isso aqui corta absurdamente E pra evitar que você machuque o seu dedo Ao abrir a ferramenta Cês vão notar que Os primeiros milímetros aqui Não tem corte Então cê consegue abrir assim Se não tivesse isso Cê ia ter que puxar só por aqui Então por questões de segurança Acredito eu Pelo menos eu vi dessa forma Você tem que segurar nessa pontinha aqui Essa ferramenta Não se enganem É uma unha Isso aqui corta muito Mas muito mesmo É a afiação padrão da Vitorinox, né? Só que como ela é curva, né? E sempre falo isso aqui E a gente tende a movimentar em arcos O poder de contundência dela é muito grande Ela não tem trava Mas ela tem essa questão De que pra você abrir Você consegue começar aqui E terminar aqui Sem se cortar Tá certo que se você for fazer um trabalho Que exige essa beiradinha Não vai te atender Porque ela não corta Aí você vai ter que cortar com a lâmina principal A próxima ferramenta É uma serra Muito grande Com aquela mesma contundência Da Vitorinox de sempre Aqueles dentes que são intercalados E te dá uma impressão De um dente quase que duplo Pra cada lado, né? Mas na verdade eles são intercalados Então Pra serrar Não é à toa que esse aqui é o Hunter, né? Numa situação de mato Você vai precisar serrar Vai te atender 100% As próximas ferramentas Eu vou mostrar as duas De uma vez São essas Que é o padrão, né? Esse aqui é o descascador de fio Olha só pra você ver como é que esse fica longe Às vezes a gente reclama que os outros ficam muito perto Olha como é que esse fica longe O abridor de latas É, abridor de garrafas aqui, desculpa Ele tem um desenho diferenciado E aqui a chave principal E do outro lado A chavezinha E o bom e velho abridor de latas, né? Que tá todo mundo acostumado aí Do outro lado do frame Nós temos O funcionador E do jeitinho que eu gosto Com aquele furinho Que se você precisar Costurar a cora Você consegue E isso é muito importante Eu acho que toda ferramenta da Vitorinox Que tem esse perfurador Tinha que ter isso aqui E se você precisar fazer uma costura Isso aqui serve de suvela pra você É muito bom isso E por último e não menos importante No frame aqui Temos A boa e velha Philips Que é a padrão, né? Que tem pra todo lado Tem no Finker Tem no Finker Deluxe Tem no Swisschamp Tem no um monte de lugar Essa Philips Apesar de que é do Swisschamp Eu acho que eles mudaram Ela tá diferente Ela é outra Essa aqui é a chave padrão Dos caniverses de bolso da Vitorinox Dá uma contundência extra Com esse chassi desse tamanho, né? Pra complementar Ele tem inça e palito Que são aquelas Padrão Vitorinox mesmo Não tem nenhuma alteração Pesando ele Não é uma ferramenta Que dá pra usar no dia a dia, né? Então assim Se eu tivesse que chutar Eu chutaria 199.4 gramas Errei por 2 Essas medidas aqui Elas são aproximadas, tá? Então você vai ter mais ou menos 22 a 23 centímetros totais A medida que é realmente importante Pra gente Principalmente pra quem tá em Minas É essa, ó Ele tá no limite da legislação Se você For abordado A autoridade policial Pode Querer Te conduzir Pode querer Apreender Eu não sei quais são As sanções não Mas esse aqui tá Com 9,5 De área de corte Considerações finais É uma lâmina Pra um uso restrito Você não vai portar isso aqui No dia a dia Porque 200 gramas Dentro do seu bolso E com esse tamanho Não é confortável O suficiente, né? Eu acho que Pra você Portar algo Nesse peso Você vai querer algo Que tenha mais ferramentas, né? Essa é a minha opinião, ok? É um uso específico Muito bem acabado É uma lâmina que Se não me engano Em 2023 Tá saindo de linha Então Quem tem, tem Quem não tem Não tem mais E é isso Textura um pouco Emborrachada Pro meio de um mato É muito bom Beleza? Espero que vocês tenham gostado Se você não é inscrito ainda Pode se inscrever Que é grátis E é Endolur Deixe seu comentário aí Que a sua opinião É o que mais me interessa Bom banho